Tudo bem, pessoal? Esse é o quarto vídeo que eu estou abordando as meninges. O tema de hoje é sobre a duramater. Bom, essa membrana tem dois folhetos. Um externo, que vai estar aderido ao periósteo do crânio, e o outro interno. O folheto interno tem uma grande importância devido às suas projeções. Por quê? Essas projeções são de grande importância na divisão, na separação anatômica de algumas regiões do cérebro. Lembra daquelas regiões. Isso você pode estar acompanhando principalmente a partir das imagens do Google Imagens. Então, abre uma aba auxiliar, digita o nome do que eu estou dizendo e vai acompanhando. É bem mais simples e você tem uma variedade de opções de imagens muito maior do que eu estar utilizando imagens aqui na apresentação. Então, tem uma série de denomitações. Então, por exemplo, a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, a foice do cerebelo, o diafragma da célula túrcida, o cavo trigeminal. Essas são as principais projeções ali da duramater, projeções da duramater, que são chamadas de pregas da duramater. É importante que o folheto interno ele tem continuidade ali, né? Vai dar continuidade à duramater da medula espinal. É uma das importâncias também. Outra questão é que a inervação da duramater é realizada pelo nervo trigêmeo. Bom, muitas das vezes, quando você faz a incisão na duramater, você tem a insensibilidade dessa região. Você não apresenta o estímulo doloroso. No entanto, quando você traciona ou quando você expande, por consequência, traciona a duramater, por exemplo, tumores que cursam com hipertensão intracraniana vão gerar estímulos dolorosos justamente por esse tracionamento e você tem esse estímulo doloroso na duramater e, consequentemente, gera dor. Por isso que alguns tumores geram dor. A hipertensão intracraniana gera uma dor insuportável justamente por isso. Outra questão é a vascularização. Isso é extremamente importante. Você tem ali principalmente a vascularização em relação à artéria meningéia média, que é ramo da artéria maxilar que vem dos ramos carotídeos. Então, você tem um sistema extremamente importante. Mas a importância desse sistema é justamente quando você tem ali, classicamente, lesões ali em região temporal. Por quê? Porque a lesão na região temporal, como é sabido, leva a lesões, muitas das vezes, da artéria meningéia média, que vai cursar com hematoma, muitas das vezes também, e com hematoma extra-dural. Então, a gênese do hematoma extra-dural é justamente essa. Então, a importância dessa artéria meningéia média que vem ali do sistema carotídeo, a artéria meningéia média que tem irrigação para dura, e essa artéria que pode ser lesada quando você tem lesão temporal. Por isso, a sua lesão leva ao hematoma extra-dural. Outra coisa que vale a pena utilizando de imagens no Google ou no PubMed, em locais onde você pode visualizar imagens em relação a hematoma extra-dural. A gênese dele, na maioria das vezes, é essa. Tudo bem, pessoal? Então, em relação à dura, de modo geral, é isso. A membrana mais rígida, você tem dois folhetos, um aderido ao periósteo, o outro folheto que vai ter as pregas da dura mater, que são nada mais que projeções que vão fazer uma divisão anatômica. Você tem a enervação pelo nervo trigêmeo, a vascularização pela artéria meningéia média que vem do sistema carotídeo com implicações importantes ali para o... principalmente para lesões na região temporal. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para ter dado o panorama para estar instigando mais a pesquisa de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.